Veja comigo o que diz o número 522, ou anote esse número, olha que interessante. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos, ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo ele fez convergir para Cristo. Ele o anuncia pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos, a obscura expectativa desta vinda. Olha que isso é bonito. A Providência Santíssima não fez as coisas num passe de mágica, mas se preparou, não o próprio Deus para descer ao mundo, mas a humanidade para recebê-lo. Deus passou milênios preparando o coração dos seres humanos para que quando Ele mesmo viesse, eles pudessem minimamente reconhecê-lo. Por isso Deus sussurrou no ouvido dos profetas, pelo Espírito Santo, por isso Deus inspirou muitas coisas nas religiões e nas culturas, para que quando Cristo viesse, e o sinal são os magos do Oriente, esses três representantes que representam antigos cultos, antigas religiões, viessem reverenciar o próprio Deus entre nós. Agora, o povo da época de Cristo não o reconheceu, mas eu tenho dúvidas também se nós hoje reconhecemos Cristo. Será que a gente consegue reconhecer Cristo? Eu não tenho muita certeza disso. Será que a gente consegue? Música 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 Legenda Adriana Zanotto